E aí galera do grau, comigo com mais um vídeo já, deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais pra tudo aqui ó, assistindo lá no vídeo Hoje aí ó, Vitor, eu Lucas mano, e hoje na saga da bike de legal, o vídeo já tá fruto já E mano, felizmente na hora que eu tô gravando esse vídeo, não saiu o vídeo dela tentando fazer uns bagulho lá que deu errado Pra quem viu, viu, quem não viu, vai lá ver, depois que esse ou esse ver E mano, deu bosta, deu xabu Outra coisa que eu percebi aqui ó, ah mas você mudou de lado agora né Ah, eu ia falar pro Vitor, Vitor, muda de lado que tava contrário né Mas tá certo, já mudou né, e mesmo assim não pegou Vixe, tá chegando a dúvida aqui? Não, porque nem mangueira tem mais Não, mas aqui, é, tá bem Mas já tinha colocado em nada né Tá, aí os caras comentaram, ah mano, pra facilitar esse trampo aí Coloca coletor de mobilete Tá aqui ó, o Nani comprou, o cara lá da Praça 8 mano, fortaleceu pra nós né Só que mesmo assim não adiantou, mas não dá um exemplo pra ele ficar O 7, igual ele falou lá, é ficar assim né Por que Lu, vou virar aqui só pra vocês entenderem Vou colocar bonitinho aqui ó Se liga, ele tem que, vamos supor que tá assim no motor Ele tem que falar com essa caída né, pra ele descer a gasolina Que acha que só a pressão não consegue Mano, outra coisa Tomara que o fone esteja bom mano No outro vídeo tava pac, pac toda hora mano Vou mostrar aqui ó Meu fone quebrou, tá ligado, a outra né Que era melhor Deixa eu ver se foca né E eu tô usando esse daqui ó, JBL Só que ele tava pegando muito vento mano, não gostei do microfone dele Aí eu coloquei essa fitinha pra tampar o vento E acabou piorando Mano, eu deixava ele no ouvido Agora véi Até se vocês tão ouvindo o mais baixo Acho que tá melhor, porque na TV distorce um pouco o áudio Tô deixando ele Só apoiado aqui ó Vamos ver se adianta Comenta aí se tá melhor Mas eu mano, tenho que invertir num fone Eu já vi uns fones bonzão lá mano Fone não de ouvido Microfone top, fica em cima do celular Mas custa uma grana E nós agora tá numa situação complicada Mas voltando ao assunto aqui do motor Tomara que seja bom áudio mano Mano, a gente não quer que fica puta editando vídeo Até minha mãe ia tá me xingando Mano, que eu fico um puto mano O áudio tem que, pelo menos o áudio tem que tá bom né mano Conteúdo é outra coisa Então mano E se dá né, tem que furar Que as furações não batem Aí como ia ficar desse jeito Assim ó Eu tenho que furar um exemplo aqui e aqui Só que minha mansina ia dar né Os parafusos ia ficar pra fora Ia passar os parafusos aqui ó Que é maior Tá, vamos deixar isso aqui de lado Guardar ali Vai Volta com as viões né Ah, não é posso usar Deixar ali nas ferramentas Aí depois que precisa no carro Mas mano Não tá chegando o gasolina nessa curva Eu suspeito que o Victor fez coisa errada Tem uma solução Ah, você vai comentar né Não é isso aqui? Mano, acho que não É Será? Vamos encurtar mais Mas Não tem mais como encurtar mais? Então vamos fazer o seguinte mano Vou pegar o meu carburador que tá lá na barra forte Vamos ver se vai adiantar ou não Porque pelo menos lá ainda tem coisa tudo bonitinho Só tirar e colocar Se não pegar mano Hoje nós vamos pegar um isqueiro Papel E tacar fogo Tudo isso daqui mano E não é possível mano Vamos pegar lá os bagulhos Já até trouxe a chave aqui Específica Usar o bagulho Vamos ver se tá certo Ah não, se eu diferi Mas vamos lá Na motorizada De 10 conto Partiu Tá lá em cima Bora aqui Nem sei como tá o bagulho Cachorro aqui Olha lá a motorizada Pra quem não sabe mano Tá a venda tá Tá novinha Não quero ver o que você tá vendendo Que eu quero montar Nossa tá novinha mesmo Dá até no Novinha aqui ó A chave Meu carburador Nossa como tá bonitinho aqui né mano Certinho Só tá suja né mano O tempo seco Mas suja de pó Fica um tempão Se eu olhar pra baixo Que mau brilho né Caralho É mó bonitinho Tá suja Deixa eu montar o fone aqui mano Que tá complicado Tomar que não fica prof De novo Senão eu vou ficar Puta de santa Deixa eu ver Vou ter que desmontar Aqui vai ser como Preciso de alicate Vou precisar de alicate mano Pra soltar aqui É eu acho melhor soltar ali né Se eu vou dar mais trabalho E o Vai soltar gasolina né mano Tá fechado isso aqui Tá Vou pegar um alicate H do grau Já tirei Facinho Nossa Desfocou o celular Aqui a peça Fácil de tirar mano Tirei as partes ali Esse negocinho aqui Que não pode perder Mas acho que Acredito que lá no Vitor tenha Então Bora colocar esse caburador lá Tá até pesadinho Porque se eu apertar o botão ali Vai vazar gasolina Mas O intuito não é fazer isso né Mano Será que vai dar certo Caburador tá sujo hein mano Sujo só pro lado de fora Tá pro dentro Tá Zero bala Olha lá Vou ligar o freste Olha lá Zero bala Solar de fora né mano Que sujo Então bora lá Colocar na bag do Vitor E torcer pra pegar H do grau Colocamos O meu caburador Que tava lá na barra forte De 10 contos E mano Bora ver se vai pegar Nossa o vídeo Tá meio branquistado né Aí Volta ao normal Ou é a lente que tá suja Deixa eu dar uma olhada Aí ó Vamos ver Tá dando a curvinha Mas mano Vamos ver se vai O vídeo vai encaixar direito Mas já testou Pra ver se tá passando Gasolina pela mangueira Antes de colocar no caburador E tá Agora vamos ver Mesmo essa voltinha Lux tá Vamos ver se vai dar certo Tá até a gasolininha Assim aqui ó Mal brinda ver o filtro Pra quem não sabe É um papel tá Esse bagulho amarelo Ele molhando Mal brinda Por que vocês não colocaram Transparente Não tinha Mas não vai ser comprar Vamos ver se vai vazar Ah tá indo agora Ah é só o lucavinho que vai Tá Provavelmente Eu acho que vai dar certo Agora eu tenho que resolver o que Corrente Motor solto né Motor dele tá solto E tá vazando Fecha Começou a vazar aqui ó Nossa tá vazando muito É por isso que tá indo É por isso que tá indo Então agora acho que tá indo né É por isso que tá indo Porque tá tendo ar É por isso Agora vamos prender esse motor Resolver essa corrente aqui ó Senão não vai pegar nunca E se pegar o motor vai vai lá pra casa do caramba Outra coisa né É que eu não comentei no outro vídeo E os caras comentando também Mano você tem que apertar em X Não vai zoar Nós apertou em X Até respondi lá no comentário dele É difícil responder os comentários Eu leio todos Mas não respondo Que aí é complicado né Pra responder todo mundo Não vai conseguir Eu só que a pessoa Se for pra responder Eu tenho que responder todos Então é meio treta né E sim nós fiz em X É porque nós colocamos o vídeo Muito rápido Mas claro Não foi em X Só encostando Não tem problema Mas depois que foi Daquela rochada É bom fazer em X E nós fiz em X sim tá Boa Tá tirando o pai aqui Mano aqui Mas Porra Nós Eu fiz faculdade aqui Engenharia de motores Mano Na Deep Web Outra coisa mano É Eu não sei se eu falei Eu falei no outro vídeo Mas tava em Eu deixei em rápido né Então não acabou vocês vendo O bom mano Que nós não precisamos amassar nada Esse quadro tá original Tudo 100% tá Outra coisa No outro vídeo Esse motor Ele tava mais assim ó Agora Ele deixou mais reto Pra ver se melhora né Melhora não tem nada a ver Mas melhora sim Caber ó Agora ele cabe Tava batendo aqui em cima Agora tá Pelo menos O coletor fica reto Ele tem que deixar Essa caidinha Entendeu Senão não vai escorrer Junto Vai dificultar Imagina se for ao contrário Subir Vai dificultar A gasolina e o ar entrar Já com o motor Né lá essas coisas né Eu mesmo já puxei ele pra cá Tá mais reto Agora mano Vamos pegar a chave aí ó 14 Ó Tô apertando com a mão Que tá solto Arrochar isso daqui Arrumar isso aqui E bora ir lá pra rua Que pra piorar Choveu O chão tá úmido Tá molhado Vai derrapar pneu Pra ligar Essa é uma beleza Se pegar Pegou Se não pegar Já falamos Que vamos tacar fogo Então bora finalizar aqui Apertar bonitinho Apertar as coroas Vê se tá tudo certinho Pra não dar Xabu né mano E bora pro teste Olha galera do grau Deixamos tudo certinho Acertinho né Entre aspas E mano Tá vazando aqui né Pra começar bem Até aqui ó Tá saindo arro É Que brilho Não Perfeito Aqui a casa tem nada Fih Isso tem que ir pra cá Não Acho que não Tá retinho Tá louco Olha o bagulho Tem nada a ver Eu também parei de pensar Porque o quadro faz assim né Mas não Tá retinho Tem nada a ver não Bora lá pra rua mano Agora é agora Agora é agora Se não pegar Fih Já tem Não tem nenhum ainda Afogado né É Joga pra cima Aí Pode dar? É Aí Enquanto for ligar Abaixa Enquanto for ligar Provo Provo Aí você baixa Vixe agora hein Tenção Tenção Ele tá subindo ali ó Fih A hora é agora Se não ligar velho Já pode tacar fogo isso aí Bora Vixe agora Nossa Derrapando Já deu bosta Já deu bosta Derrapando velho Eu ouvi Fingando molhada Embala mais Embala mais Dá um pulo Vamos vai Tá derrapando Peraí Peraí Calma aí Calma aí Calma aí Mano O que você fez aí? Tá derrapando Mano 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 Já suspeitamos Mano Tava dando para a insta Mano Sabe o que eu vi lá? Se não colocar o fio direito Não tiver dando para a insta Vai pegar nunca Que fio? Que fio aqui ó Não montou Muito estranho Tá vendo? Ligou Por que tá o que? Morrendo Não tem mantendo Bugado aqui É Agora é do grau Consegui me ligar Não Assim ela tá afogando Tá baixo Sim? É Foi tudo? Ah por isso que não tá ligado É Agora é agora Aê Mantém Tá ligado a gasolina? Meu Deus Só não tá mantendo É Por que eu não sei Tudo bugado Será que afogou? Bora na descida Mano Primeira vez que ligou Liguei na casa dele Na garagem Baixa Baixa Alguma coisa Dei errado Meu pai Que assassino Eu sabia Que ele é muito leve Se dá a mão Ela vai chamar O cara quase vai no carro De 300 mil Conta aqui Puta merda Deixa eu tentar Deixa eu tentar Vai anda 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 Meu Deus do céu Tristeza Tristeza Olha aí foi Olha aí foi Que coisa Ela empina Ela empina Você dá a mão Se ela que empina Ela quer estar gravando Essa daí é do Aí galera do grau Mano do céu Pegou Olha as mãos De situação do crítico Ah fecha aí Tá vazando pela mangueira Tem que comprar uma de nível Certo Aí era o caburador Parece Até esqueci Cara Você dá a mão Não Nem acelerei direito Acho que tá meio bugado ainda Tem que regular Acho provavelmente O bagulho empina sozinho Não sei se a coroa ainda é grande Tem que colocar menor Tá muito Acho que tá dando falta de gasolina Alguma coisa assim Mano do céu Aí pegou Falou que ia atacar fogo Então não vai atacar fogo mais Então era caburador só Se for colocar outro caburador E arrumar ali Que tava batendo a embreagem Não tava acionando direito Pegou E quando ela pega Dá um tranco e empina Tem que ficar com isso Mano do céu Muito engraçado O do ruim É que não tem como colocar o pé ainda Aí você fica o pé afutuando Essa aí você nem usa a embreagem Pra dar um grau Você dá a mão E vem Agora do grau Vou terminar o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Deu trabalho Conseguindo fazer ligar Agora tem que resolver Esse bagulho de lá Tá morrendo Isso aí Tem que ver Agora eu não sei Se também pode ser Como tá muito grande Isso aqui ainda Tem que ver Algo de errado Não está certo aí ainda Mas vou finalizar o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado É nóis Falou Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo